Hoje estamos aqui na Escola Santa Mônica, preparando aí os uniformes e tal, né? Vestindo eles e depois pegar o instrumental pra lá a apresentação. Vamos que vamos! Poxa, meu! Quem tirou a camisa por baixo, acho que fez bem, cara, porque tá calor, velho! Olha como é que ficou o uniformezito aí, eu mostro aí, ó! Aqui, ó! Faltou só a cintinha, né? Eu tô combinando melhor, ó, galera! Nossa, tudo chico! E aí? Máscara! Vocês querem máscara? Vocês querem máscara? Minha tá no caro! Ah, isso aí é... O João botou todo mundo a boina zero! Vai lá, vai lá, que eu já vou gravar como é que você bota a boina! Tu já explica ali, ó, como é que bota a boina, ó! Você foi, penteado! Alguém? Ali, ó! Nossa, que legal! Depois é só procurar no YouTube lá, que tu vai achar o vídeo lá! Que legal! Vai comentar! Não é muito lindo o cara! Vamo lá, então! Eu tenho! Vem aqui! Mas olha que cê não saiu! Vamo lá! Com santa more! Nós filmamos aqui, tava uma escuridão lá. Não via nada, né? Vamo pegar a galva, vamos esperar ali, porque veio o bolso, né? Já que não tem bolso, né? Vai filmando, já! Todo mundo fala que eu tenho um porte para ser policial, só que está do meu tamanho, então não só porque sou eu. É não, cara, o cara bonito assim é bom para furar, é bom para dar uns tapas, o cara está bom na cara. Vamos preparar o instrumental, aquele dia lá que tinha todos os moinhos que eu filmei, é isso aí galera. Se você for usar a marcha de estilo tradicional, que nem o pessoal usa em marcha em bands, você sempre vai marchar para cima, sempre marcando o passo para cima. Assim fica mais bonito. Para cima, no quartel não, no quartel você sempre vai para frente. Eu acho a marcha em band mais barra assim porque ele espera. É que ficou com o instrumental, fica meio galopanta, né? Aqui tem onde é que ensaia a banda, né? A parte de massagem para a galera e tal. Qualquer o busão que vai para lá, esse aí mesmo? Fica aparecendo no canal, né? Claro, meu. Tu procura lá o grupo Capere, lá vai estar o vídeo lá, claro. Tem um no YouTube, né? Tem uns mil e pouco. Tá muito no começo. E daí não vai. Já aproveita lá, se inscreve e tal. Matarola, tem bastante vídeo lá já. Aí nós botamos lá, tem umas pedidos diferentes lá, por isso que às vezes nós vamos participar de outro lugar. Não, não, é de tudo um pouco, né? De quando nós vamos paralelo, que tem a ver com música, nós aproveitamos para fazer alguma coisa também, entendeu? Uhum. Não insiste em que essa caixinha eu peguei. Mas sobrou um, só tem uma spider fugindo aí. Tá baixíssimo de vossa eu peguei. Agora tá muito calor. Entrou-se uma na minha. Vai na real, quer tirar essa camisa de baixo? Não. Tá louro, eu sei que vai sair da rua. Não, 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 não. Não, porque eu não tenho. Olha lá, vai dar. Paral zero. Meu, 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 meu deserto também tá na carcaça. E amanhã também na carcaça. Carcaça infinita. Professor. Pois o João joga no, 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 não tem um grupo da esquema. Tá da banda? Joga o vídeo no grupo só. Na galera. Pena que não tem um... Tem um lugar lá, o cara grava assim coisa de banda, assim, porque tem pouco material, né, cara? De despachidores, essas coisas. Ô, cadê meu? Tá tudo dentro do saco, tá aí. Tá. Tá aí o bus? Tá chegando, parece. Tá aí, tá aí, tá aí. Tá viu? Tu... pra chegar lá, nós não é... É, na sala do 31 de outubro. Estaciona na rua do 31. Ô, vem comigo. Na praça das Rosas lá? Isso? Sim, sim. Eu não sei como é que é o... a vibe lá do... do movimento hoje. Não sei como é que é a vibe do movimento. A vibe lá é onde a gente vai encontrar alguma coisa talvez. Sim, sim. É, vou na toda. Eu tento catar algum lugar, né? Que daí então... Aí depois, como é que estão no infono? O cara já lava? Não, não, pode. Só devolve. Devolve? Não tem, cara. Se o cara tem uma apresentação, o cara não tem um friozinho na barriga, não é uma apresentação. É. As pessoas tão puxando aí, o cara... Eu até depois tava... Eu tenho que ir lá olhar o começo de uma lá que eu anotei. Na hora pra mim me parecia ok lá. Depois passou muito tempo e eu anotei só de uma lá. Aquela de Natal lá que é uma folha, né? Aí é ok lá. Daí tem aquele salto lá, tem que só ver o início. Por causa que eu tenho a Ana Cruz de vocês, né? Tem que ver se é nesse ou no outro, entendeu? Aí ele vai embora. Mais ou menos eu lembro de cabeça, ó. Como é que é. Cara, essa linha do ensaio da galera é isso aí, ó. Cara, aquela noite lá nós fizemos o ensaio aqui, cara. Bem massa, tem ó. A churisqueirinha, tem essa parte aqui. A buzera ali, ó. A buzera? Hã? A buzera? Ah sim, ó. Vai a instrumental da galera lá. Só vem buscar... Vem buscar já, né? Aí depois ele traz... Depois vai ter que voltar de cara pra cá, pra ajudar. Aí se não fosse de buzão todo mundo uma vez? Ah, sou parceiro, cara. Você também dava. Claro, vai fazer uma viagem lá na toa. Depois vão reunir e depois voltamos, cara. Vamos fazer isso. Pega a mochilesa lá. E aí vamos... Vamos de buzão lá, né? Partir junto lá. Eu vou deixar o meu celular lá, né? Rapaziada do canal, se inscreva aí. Se inscreve, se inscreve. Se inscreve, se inscreve. no canal. Não, vou junto aqui. Sim, sim. Precisa botar meu nome aí, é... Só vou deixar o celular então, galera ali que não tem bolso, né? Então é isso aí, galerinha. Lembre de se inscrever no canal aí. Deixar aquele like e tal. Compartilhar. Escola Santa Mônica e a banda também aí. Vamos fazer aquele... Porque elas são zero no centro. Beleza, galerinha? Até o próximo vídeo. Valeu e tchau! Tchau!